12h50 vem pra cá, a gente recebeu desde o fim de semana passado uma informação de uma família lá no bairro 17 de Março que estava com um cavalo adoentado. A gente procurou saber da prefeitura, procurou ajuda a prefeitura, a informação que a gente recebeu que já esteve por lá, mas a gente recebeu vários vídeos de pessoas que estavam passando por lá e da própria família. A Samara Fagundes está direto da redação, ela acompanhou esse caso bem mais de perto. O que está acontecendo com o cavalo, Samara? Pois é, Ricardo, o cavalo está muito doente e ele que era o sustento da família, ele servia como sustento da família. E a gente tem muitos vídeos que estão sendo compartilhados nas redes sociais, as pessoas pedindo, fazendo um apelo pra que alguém possa ajudar essa família com esse animal. E de repente, ela caiu e não pôde se levantar. E praticamente, tem quatro dias dela caída e o arruma de medicação nós já deu. O dinheiro que nós pegávamos de pouca reciclagem, nós já aplicamos nela, mas nós não podemos mais fazer nada porque nós não temos condições. Não, pessoal, nós não temos condições de manter mais esse animal. Não temos dinheiro pra comprar farelo, não temos dinheiro pra comprar capim, porque nós estamos bem nas últimas. Mas só que o animal desse não é maltratado. Pois é, essa é uma situação mostrada pelos familiares e muitas pessoas comoveram, viu, Ricardo, com essa situação. O animal doente, caído ao chão, não consegue se levantar. E eu conversei com o coordenador do Centro de Apreensão de Animais, desses animais que ficam soltos nas ruas. Porém, este animal é uma situação diferente, ele tem dono. Mas eles foram até lá, ajudaram, deram soro a este animal, medicamentos necessários. Fizeram o que puderam fazer. Vamos conferir na manhã de hoje. Israel esteve lá com a equipe e vamos mostrar a partir de agora. Pois é, está aí a informação. Eu conversei com o Isael Freitas. Ele é coordenador do Centro de Apreensão de Animais que vivem na situação de rua. Nesse caso, ele não tem como resgatar esse animal e até porque é difícil até a retirada dele nesse local, porque está muito doente, está bem debilitado. E a família pede ajuda. Ele pede que se alguém possa se mobilizar quanto a essa situação deste animal, algum veterinário que possa ajudar e fazer o que puder para que ele possa sobreviver. Ricardo? Obrigado, Samara Fagundes. A gente recebeu vários vídeos de várias pessoas que passam por ali. É uma situação complicada, realmente desafiadora. Eles deixaram medicação lá para a família, uma família muito pobre, que cuida desse cavalo que está bastante adoentado. Samara Fagundes, só rapidamente. Como é que vai ser esse fim de semana em Sergipe? Pois é, final de semana prolongada. Já sei que é a previsão do tempo que você quer saber e também para quem está em casa, né? A previsão é de sol entre nuvens no sábado, tempo um pouco mais firme assim como hoje, mas no domingo à noite, já lá na segunda-feira tem uma previsão de chuva mais volumosa para todo o estado de Sergipe, maior parte do estado de Sergipe, principalmente região do Baixo São Francisco, Sul, então em boa parte do estado deve chover na segunda-feira. Amanhã dá para aproveitar assim o sol. Se não, aproveita também a chuva que é bom para ficar em casa, hein, Ricardo? Obrigado, Samara Fagundes, pelas informações direto da redação da TV Atalá.